Gente, gente, adivinha o que aconteceu, gente? Gente, é o seguinte, se você é culpamento de detonar de Resident Evil 7 para Playstation 5, deve ter notado que quando eu salvava, eu não mostrava salvando não, eu joguei o jogo normal, e pra conseguir a outra prata, a outra prata, a prata da Zoe, do final dela, que eu pretendia mostrar, mas o final dela não tem final praticamente, aí eu pensei, vamos mostrar isso não, não tem muito final não, isso eu joguei, só que eu consegui um troféu que eu não imaginava que ia conseguir, mano, vocês estão vendo ali embaixo, direita, embaixo, direita, eu acho que é aqui, embaixo, direita do vídeo, tem um ouro, e foi um ouro de finalizar em menos de 4 horas, eu joguei sem saber, na dificuldade fácil, eu peguei um troféu de prata da Zoe, e consegui finalizar inconscientemente em 4 horas, o tempo mostrou lá, eu vi bem, 3 horas e 57 minutos, mano, 3 horas e 57 minutos eu finalizei no fácil, repetindo, só joguei no fácil, peguei o troféu da Zoe, e para se fosse legal, mostrar para o público, só que eu achei o final da Zoe ruim, e na hora lá eu vi o troféu de ouro, o troféu de ouro? menos de 4 horas, e depois mostra lá o tempo, o tempo é 3 horas e 57 minutos, por 3, 2 minutos e alguns segundos, eu não consegui esse troféu, bom, consegui o troféu, e é troféu comemorativo, que eu mudei também, igual de prata, ontem de prata, de 24, e hoje, dia 25, foi hoje que eu consegui o troféu, vamos ver que troféu é aqui, vamos ver o troféu é aqui, eu joguei no Playstation 4 também, para pegar o troféu da Zoe, e outros troféus que eu peguei na versão Playstation 5, eu não usei o sistema de pegar o save do Playstation 4, mandar para o PSN, para baixar para o Playstation 5, porque eu não tenho a PSN Plus, então gente, eu peguei o troféu, foi hoje, foi hoje que eu joguei, para pegar o troféu da Zoe, só para dar uma turbinada aqui nos meus troféus, está aqui, 18.1, puxa, é muita gente, né brother, 18.1 terminaram em menos de 4 horas, eu agendei para um futuro muito distante, fazer o detonado de menos de 4 horas, é muito fácil, eu joguei os jogos, procurando ser o mais rápido possível, para não comprometer meu tempo de gravação, e, consequentemente, terminei em menos de 4 horas, eu só não terminei a versão do Playstation 4, que eu joguei em paralelo, em menos de 4 horas, porque eu realmente deixei ligado uma hora aí, aí passou o tempo, aí hoje, hoje, dia 25, estou vendo ali a hora, a 19 minutos do dia 25, eu peguei, completei o jogo em 4 horas, e eu, graças a Deus, e agradeço a Sony, ela grava o momento, vocês não estão vendo nem a cara, porque eu não estava gravando o vídeo, vamos ver aqui, o momento que eu peguei o troféu, olha só, troféu de ouro, só me tiram daqui, olha só me tiram, que foi nesse momento, que eu consegui o troféu, vamos ver nem o VG, vamos botar de novo aqui, olha aqui, como é que eu boto de novo aqui, vamos ver de novo aqui, o último chefeu morrendo, só me tiram daqui, só me tiram daqui, para eu conquistar, e aqui foi o troféu em sequência, engraçado que é o mesmo vídeo, mas mudou o nome, é porque eu passei na memória, os dois troféus, aí tem a preferência, que no caso, foi o de ouro, depois o de prata, conforme vocês podem ver, aqui na ordem, na ordem, na ordem, está aqui, primeiro saiu o de ouro, aí depois veio o de prata, também no minuto 19, do dia 25 de agosto, agora são que horas, vamos ver o que horas são agora, agora são 3 horas da manhã, eu passei essas horas inteiras, editando vídeo, mexendo em miniatura, e algumas coisas, e agora vou voltar a gravar o próximo jogo, já vou começar a jogar ainda hoje, ainda, vou cortar meu cabelo também, ele está pequeno, mas eu sempre corto ele, uma vez por mês, pois é gente, pois é, vamos registrar esse momento aqui, de ouro, e assim, eu esqueci, esse vídeo, é em comemoração, a 320 ouro, então, tem vídeo de comemoração, porque eu estou fazendo, a partir de hoje, de 5 em 5, 5 em 5, 5 mil de ouro, 20 em 20 de prata, e 100 de bronze, e vamos ver os jogos, que me levaram a chegar, até 320 ouro, acho pouco, é pouco, 320 ouro, vamos ver os jogos, ó, Mass Effect, foi 4, Final Fantasy 9, 1, Castlevania e Requiem, 2, Xamui 3, 2, vamos comentar, acima de 3, 3 para cima, vou comentar, aí vocês estão vendo aí, Spyro 3, 4, Blood Strange, Curse of the Moon, 2, 7, Final Fantasy 8, 4, Ratchet Cranquim, Outra Dimensão 3, The Walking Dead, A New Frontier, 5, The House of Meira, 3, Ocean Horn, 5, Spyro 2, 5, Spyro 2, Dragon 3, Dragon 3, Dragon Guard 3, 5, Astro 4, Final Fantasy 7, 5, The Walking Dead 6, Bruce Sennig 3, Disney 9, Xemui 2, 5, Final Fantasy 15, 3, Xemui 1, 4, Xemui 1, Trine 3, eu não sei processar não, não sei se Trine, ou Trine, não sei, 4, Tom Clem, Cispey TCL 4, Minocune 2, 3, Crash Bandicoot 3, 4, Crash Bandicoot 2, 5, Crash Bandicoot 2, 1, 6, Jack 2, 4, Hassett Clank 5, Fórmula 1, 2011 3, Slime 1, 5, Bloodborne 3, Slime 2, Slime 2, Call of Duty Classic 3, Hashett Clank 3, 3, Hashett Clank Int The Nexus 4, Prince of Persia, Os Dois Tronos 5, Prince of Persia, Sinterior do Guerreiro 3, Piersola 3, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3, Jack Dester 4, God of War 2, 3, God of War Ascension 4, Ford Red Parts 6, God of War 3, Math Parts 6, Ring Attack 2, 1, 2, 3 Burnout 3 Pois é, brother, tá aí Peguei meu Troféu de número 320 Troféu de 320 Hoje dia 25 Final das oi Ficar por aqui Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo